E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um Gameplay de Minecraft. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos brincar com um modo que parece mágico, mas ele é técnico, ele pode ser automatizado, tá? Vamos começar a brincar com Botânia, tá pessoal? Um modo bem legal, onde nós podemos pegar vários itens bacanas para o nosso Gameplay. Ele também faz parte do livro de Achievements para ele poder fazer o Ritual da Gaia. Nós vamos fazer nesse episódio ainda, mas vamos segurar o Gameplay. E aí pessoal, estamos de volta para mais um Gameplay de Minecraft. Antes da gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixe aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo o Gameplay desta série, beleza? Pessoal, estamos de volta em Minecraft Sky Factory 3. Não tem muita mudança do que eu já fiz, certo? Eu só concluí aqui as quatro turbinas. Falei que ia fazer três, mas acabei fazendo quatro. Todas estão girando em máxima performance, como vocês podem ver aqui. Gerando 2,8.1 RF por tick. Tá vendo? Ou seja, um geradorzinho pequeno aqui no meio, tá? Eu mudei algumas coisinhas, né? Botei, trouxe a parte de água aqui pra cima. Trouxe o controle aqui pra cima. Embaixo da plataforma, que eu nem decorei ainda direito. Tá escuro pra caramba aqui, velho. Nós temos o sistema aqui, né? Do... 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 Do Refined, né? Do Refined Storage. Que a gente pode acessar o nosso sistema à distância e entregando os materiais que precisa, né? Porque aqui também precisa de Elorium, né? Pra poder trabalhar esse mini-reator. Gerando 260k de RF por tick. Tá ainda? Nós temos 91 bilhão de energia já armazenada nessa bateria do Dracone. No episódio de hoje, pessoal, eu pensei na gente começar a brincar com o RF Tools, né? Pra gente começar a brincar, fazer dimensões. Porém, eu não tive tempo de estudar esse mod pra poder fazer, tá? E como eu sei que isso aqui demora um pouco, é meio complicadozinho esse mod, eu decidi que nós vamos brincar com um mod diferente, tá? Vamos juntar aqui um livro e um sapling, né? Uma plantinha pequena pra formar o Léxica of Botânia, tá, pessoal? Nós vamos começar a brincar com o Botânia, tá? É um mod bem legal, nós vamos brincar de jardinagem mística. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um bloco aqui que eu nem mostrei pra vocês ainda, mas eu quero usar. O Builder, ele é um bloco construtor. Em que ele ajuda a gente, obviamente, a construir. Vamos colocar o Builder, tá? Em cima do Builder, a gente coloca um baú. Onde ele vai pegar os blocos que ele precisa, tá? Nós vamos colocar aqui todos os blocos de terra. E a gente só precisa desse Shape Card, né? O Shape Card é onde a gente configura o que a gente quer fazer. Eu quero fazer, inclusive eu usei esse bloco pra construir essa nossa casa aqui, tá? Esse nosso monumento aqui. Vamos lá, eu quero fazer um... Tá, acho que esse capa é de cilindro? É o que fecha. Pronto, exatamente é o que fecha. A gente só tem que aumentar o tamanho dele agora. Então a gente configura aqui a largura, tá vendo? Vamos colocar então 20 por 20. Vamos botar o dobro do tamanho. Só quero um só. Pronto. Então a gente só precisa ter uma alavanca. Eu consigo acessar o Air Force daqui. Quer dizer, o Grid não. Pronto. O Level. Porque ele precisa de uma ativação. Então se a gente botar o Level aqui. E a gente ativar, ele tem energia? Tem. Então ele vai construir. Dá uma lagadazinha, mas é isso aí. Pronto. Então nós já construímos aqui a nossa plataforma. Vou deixar isso aqui por enquanto. Então vamos lá. Para a gente poder começar a brincar com o Botânia, tá? Nós vamos aqui no nosso tutorial. Mecânicas básicas, tá? A gente precisa fazer uma coisa chamada Floral Fertilizer. Então, com a ajuda do nosso maravilhoso sistema, eu produzi vários Floral Fertilizer, tá? Que é bem fácil de fazer, pessoal, tá? É só utilizar aqui duas cores, né? Amarelo e vermelho com o Bonnie Meal e a gente faz o Floral Fertilizer. Acho que é a maneira mais fácil de se fazer. E se você tiver a fábrica de sementes, como eu fiz ali, nós podemos fazer a Dye Essence, né? Que pode ser feita a tintura de graça praticamente. Então, com o Floral Fertilizer, a gente joga aqui no chão para a gente poder conseguir flores do Botânia, tá? Porque as flores do Botânia, são flores místicas, é o que a gente utiliza para ter cores. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente está tendo cor, velho. Bom, eu acho que aqui tem flor suficiente, né? Então, vamos lá. Feito isso, é só catar, velho. Pronto, pessoal. Para dar uma adiantada na nossa vida, eu coloquei aqui também um desses teleportes, tá? A gente pode ir para trás para o servidor. E eu coloquei aqui embaixo o sistema, né, do Refined, para a gente poder acessar o nosso sistema à distância. Flávio, para que todas essas flores? Simples. Nós vamos utilizar as flores para poder fazer pétalas, tá? As pétalas é o que nós vamos utilizar para poder fazer a primeira flor do Botânia. A primeira coisa que nós precisamos fazer, na verdade, é esse pétal apothecary, certo? Ele é utilizado para a gente poder fazer as plantas que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Nós precisamos de Cobblestone Slab e de Cobblestone para isso, tá? E nós precisamos de uma pétala de qualquer cor, tá? Então, nós precisamos só simplesmente pegar uma dessas flores aqui, ó. Para poder pegar as pétalas, tá vendo? E a gente pode vir aqui e fazer o pétal apothecary. Pronto, ó. E nós já temos aqui, pessoal, meio passo andado. Então, vamos lá. Eu vou mandar o nosso sistema fazer uma pia, tá? Vamos deixar a pia por enquanto aqui. E com um balde, a gente pode encher isso aqui com água, tá? Porque nós vamos fazer aqui a primeira flor que a gente precisa para poder iniciar no Botânia, que é a Pury Daisy, tá? A Pury Daisy, ela tem um poderzinho bem legal, que eu vou explicar a vocês, que para poder converter os blocos que a gente utiliza no Botânia. Mas vamos lá. A gente precisa de quatro pétalas brancas, tá? Dentro de um desse, de um pétalo apothecary. Então, vamos pegar aqui a planta branca, tá? Vamos converter em pétalas. Eu quero fazer... Vamos fazer cinco Pury Daisy. Vamos fazer. Então, o que é que a gente faz, ó? A gente pega e joga quatro pétalas aqui, ó. Pronto. Elas vão ficar aqui girando bonitinhas. Agora, a gente só precisa de uma semente. Que eu acredito que a gente tem um monte. Perfeito. E agora, com as pétalas aqui e uma semente, a gente faz uma Pury Daisy. Perfeito. Então, vamos pegar água e fazer novamente as outras que a gente quer fazer. Pronto. Com as cinco Pury Daisy, a gente só precisa colocá-las no chão, ó. A uma distância de três para três. E agora, a gente precisa de, simplesmente, de stone, certo? E de madeira, ó. Pronto. Com o stone e com madeira, a gente só precisa colocar em volta da Pury Daisy, e esperar ela converter, tá? É só fazer e esperar. Perceba que está até brilhando branquinho em volta. É só esperar que ela vai converter tudo. Pronto. Como vocês podem ver, ele foi convertido aqui em Living Rock, né? Em Pedra Viva. E em Living Wood, né? Madeira Viva, em português. Então, esse é o material base que a gente utiliza para poder fazer as coisas do Botânia, tá, pessoal? Então, sempre que você for fazer mais, é só vir aqui assim, ó. E colocar para fazer mais. Vamos lá. Com a Pury Daisy feita e com os materiais feitos, a gente vai começar a brincar com o Mana Pool, tá? Nós vamos começar a trabalhar com a geração de Mana. Então, para fazer o Mana Pool, a gente precisa pegar os blocos da Living Rock e colocar assim. Então, essa vai ser o nosso poço de Mana, certo? Nós precisamos também... Nós temos que fazer uma varinha da floresta, que basicamente é uma varinha... É tipo uma range, né? É tipo uma chave em inglês, é que a gente usa para linkar as coisas no Botânia. Então, a gente faz aqui a varinha, ó. Basta fazer... É... Na... Na... Inclinado e com duas pétalas próximas. Nós temos a varinha. E vamos colocar o nosso Mana Pool em um lugar aqui. Vamos lá. Nossa geração de Mana vai ficar aqui. Pronto. Em seguida, pessoal, a gente precisa fazer esse Mana Spreader, né? O Mana Spreader, ele é o que recebe a Mana que está sendo gerada e joga dentro... Do... Do nosso Mana Pool, tá? Bem simples de fazer também. Mana Spreader, como eu falei para vocês, ele utiliza os materiais do próprio Botânia. Então, nós temos aqui um Mana Spreader, que nós podemos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar inicialmente aqui. Aí a gente pega a varinha, ó. E linka com o nosso Mana Pool. Perceba que ele está linkado. Toda Mana que ele receber, ele vai jogar aqui no nosso Mana Pool, tá? Que no momento, não tem nada gerando. Então, nós temos que fazer a primeira flor de geração de Mana do Botânia. Então, vamos lá. As únicas flores que a gente pode fazer agora, neste momento, para fazer Mana é a Endoflame e a Hydro Angels, tá? O problema da Hydro Angels, né? Ela utiliza água para gerar Mana. É que ela dura apenas uma hora. Depois ela vai se acabar. Então, você tem que ficar fazendo mais, tá? A Endoflame, ela queima material, ou seja, ela queima carvão, por exemplo, tá? Então, a gente pode colocar carvão nela, madeira, coisas que queimam para poder gerar Mana. Então, vamos fazer algumas Endoflame. Aliás, é Endoflame. Vamos lá, o que é que a gente precisa para fazer? Ó, duas flores marrons, uma cinza e uma vermelha, tá? Tá, é... Atenção para a cor, tá, pessoal? Ela utiliza a cinza claro, tá? A receita, a receita é duas marrons, uma vermelha e uma cinza claro, que faz uma Flame. Então, vamos fazer as outras. Nós temos agora três Endoflames, que são as flores que geram Mana, tá? Perfeito. Então, a gente vai pegar a varinha que a gente fez, ó, a Living Wood. Tá, vamos conectar com o Mana Spreader, né? Vocês estão vendo aqui pelo... Pronto, ó. E agora, se a gente jogar carvão aqui, por exemplo... Vamos jogar carvão aqui, ó, para cada uma delas, ó. Aqui. Aqui, ó. Vamos deixar carvão aqui no chão para elas trabalharem. Então, perceba que elas estão trabalhando agora, ó. E nós estamos gerando Mana. E perceba também que nosso Mana Pool está enchendo, ó. Nós estamos recebendo Mana. E nosso Mana Pool está começando a receber Mana, né? Que é mágica, praticamente. Flávio, para que isso, né? Para que essa Mana toda que você está gerando? Simples. A Mana a gente vai utilizar... Então, a gente utiliza esse Mana Pool para a gente poder evoluir. Então, nós geramos Mana para a gente poder jogar material aqui dentro, ó. Ainda não tem Mana suficiente para fazer isso. Mas a gente conseguiu fazer um. Por exemplo, a gente já tem uma... A gente tem uma Mana Pearl, tá? Bom, então, pessoal. Para que isso tudo? O Botani, ele é um mod... Por incrível que pareça, ele é um mod técnico, tá? Ele tem muitos itens, tá? Mas a gente entra nele, principalmente nesse modpack, para a gente conseguir fazer os achievements do modpack do Sky Factory, tá? Inclusive, nós temos o item dele já, que é o Ring of Magnetization, né? A gente conseguiu fazer, porque a gente já tinha o Mob Trap, né? Salvador da Pátria. Então, nós conseguimos fazer os Mana Ingots. Mas a gente pode fazer aqui, como vocês estão vendo, o Mana Steel Ingot, tá? É jogando uma barra de ferro dentro do Mana Pool. Tá, pessoal? Isso é bem legal, né? E é assim que nós conseguimos a maioria das coisas para o botanha. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso livro de achievements. Vamos lá. Tem muita coisa aqui que a gente já fez, que a gente tem que marcar, tá? Então, vamos lá. Aqui no Age of Power, nós já fizemos isso aqui. Criar um reator passivo. Criar um reator... É... É... Estriado ativamente. O de tamanho máximo, nós não fizemos ainda. Já fizemos turbina. É... Não estamos produzindo um milhão ainda. Ok. Então, vamos lá aqui. No Botanix. Nós já fizemos o Botanix. Nós já fizemos o Petal Poticari. Já fizemos esse daqui, tá? Mana Pool e Mana Spreader. O End of the Port já fizemos. Agora, nós temos que fazer o Portal para esse Alphan. Então, pessoal. Nós temos que fazer também um altar, né? Que foi para esse que a gente fez a nossa primeira Mana Pool, tá? Porque com o altar, nós vamos poder craftar runas. Que nós vamos poder fazer, tá? Essas runas aqui, ó. Runa da Água, Runa do Fogo, Runa da Terra. E por aí vai. Que é utilizado para se poder fazer as outras flores, né? As outras flores geradoras de Mana, tá? Então, por exemplo. Para poder fazer essa Thermalily, né? Que ela utiliza lava para poder gerar Mana. A gente precisa de duas Runas of Fire. E duas... Quer dizer, uma Runas of Fire e uma Runas of Earth. Tá? Só que para a gente poder fazer essa runa... Nós precisamos de todos esses materiais, ó. Olha, Mana Steel Ingot, Mana Powder, Nether Ward, Gunpowder e Nether Brick. A gente precisa de Gunpowder. Vamos pegar duas. Nether Ward. Precisamos de ferro para fazer Mana Steel. Se bem que a gente tem Mana Steel, mas eu quero demonstrar para vocês. Nether Brick. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos jogar, então, uma Gunpowder aqui. Pronto. Vamos jogar o ferro aqui. Perfeito. E agora... Nós vamos fazer a runa, tá? Nós vamos jogar todos esses materiais aqui. Então, vamos lá. Você vem para cá. Você também. Nether Ward. Aqui, pronto. Falta só mais uma. Qual é? Ah, o Nether Brick. E o Nether Brick aqui, ó. Ok. Fez uma explosão maluca. O que é que eu faço agora? Então, vamos lá. Nós temos que conectar o Mana Spreader aqui no altar. Perceba que ali na runinha vermelha, ali embaixo, ele está aumentando. Ou seja, a mana está enchendo. Ele está gerando a nossa... A nossa... Ele está fazendo a nossa runa com a mana gerada pelas plantas ali atrás. Ou seja, a geração de mana tem que ser boa aqui. Vem, vai. Pensar bem na geração de mana aqui. Vai, tem até um brilhozinho aparecendo, vai. Perceba como o processo é demorado, tá? Porque a gente tem que começar a fazer mais mana. Então, é para isso que a gente está trabalhando. Pronto. Com a mana cheia, perceba que está caindo uns raios aqui muito loucos. A gente só precisa pegar um desses blocos de Living Rock e clicar aqui. Pronto. Aí a gente pega a nossa varinha e clica para o botão direito. Pronto. Agora nós temos duas runas de fogo. Isso foi para fazer uma runa só. Agora a gente precisa fazer o quê? Uma runa de terra. A gente precisa fazer a runa de terra. Ok. Mana Powder, Mana Steel, Stone, Bloco de Carvão e Mushroom. Ok. Segue a mesma fórmula, tá, pessoal? Ferro, Gunpowder. Joga aqui, ó. Falta só o Congomelo. Perfeito. Tá, agora temos que gerar mana. Pronto. Depois de esperar aqui, ó. Living Rock. Ops. Eu fiz certo. Clica com o botão direito. Pega a varinha aí. Maravilha. E agora nós podemos vir aqui. No Apotecar. Por aquilo que parece, pessoal. Esse mod não parece ser um mod mágico, mas ele é um mod técnico, tá? Dá para automatizar isso tudo aqui pelo que eu vi no tutorial. Vamos lá. Então tem duas laranjas, uma vermelha e isso aqui tudo aqui. Então vamos lá. Duas laranjas, uma vermelha, uma runa dessa e uma runa dessa. Tá certo? Ok. Falta só uma semente agora e... Pronto. Nós temos agora uma Thermalily. Que é uma plantinha bem legal. Porque ela é legal, pessoal. Deixa eu fazer uma proteção aqui. Vou mostrar para vocês. Pronto. Se a gente pegar um balde desse, encher de lava e botar aqui, ó. Vamos primeiro conectar ela com o nosso mana, né? Pronto. A gente colocar aqui. Desapareceu. Ah, não. Ela já engoliu. Tá. Deixa eu botar outro, então. Ó. Ou seja, vamos trazer pra cá. Meu Deus, tinha tanta mana aqui. O bichinho tá saindo do controle já, véi. Então, ó. Pensava que nós temos uma grande geração de mana. Acho que eu tenho que fazer mais um desse aqui. Que é a Thermalily, ó. Fia da mãe tá gerando mana do adiado, véi. Tá. Então a gente gera mana pra poder evoluir. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos encerrar esse gameplay por aqui. No próximo episódio, nós vamos fazer o portal pra Alphren, tá? Que é um portal pra Terra dos Elfos. Nós vamos tentar fazer aqui o primeiro ritual da Gaia, tá? Que é um boss, é um chefão que a gente enfrenta. Pra gente poder conseguir os... Alguns artefatos místicos do Botânia, tá? Que são bem legais, véi. Isso aqui eu já fiz isso tudo, véi. Já matei Calls Dragon. A Dislocation. Isso aqui também já fiz. Bom, pessoal. Então vamos encerrar esse gameplay por aqui. Próximo episódio a gente continua brincando mais. Vamos fazer mais portal. Eu peguei o que não devia aqui. Mas é isso. Vamos encerrar este gameplay por aqui, pessoal. Valeu e até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um gameplay de Minecraft. Se você gostou, você já sabe. Deixe seu like no gostou. Pode dar o dislike, mas comente. Porque a sua opinião é muito importante para este canal. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a sua visita. Assista aqui, ó. Tem episódio recomendado para você no canal. Passe mais aqui no meu rosto. Inscreva-se, pois ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu e até a próxima.